Na palavra dos vereadores da sessão do dia 12, Vera Saba cobrou explicações sobre assédio moral que estaria sendo praticado na Guarda Municipal da Prefeitura. São vários trabalhadores, várias denúncias anônimas e nós queremos explicações sobre essa condição desumana de trabalho. Nós queremos que o prefeito dê atenção a este caso, encaminhamos o documento, vamos acompanhar, vamos marcar na Secretaria de Segurança e entender o que está ocorrendo realmente com esses trabalhadores. Vera Saba cobrou providência sobre denúncia de falta de professores na rede municipal e pediu isenção de taxas para alunos da Fego Camargo. Nós recebemos a denúncia da Escola Municipal Enani Barros Morgado com reduções de três salas de aula, compactar as salas de aula. Não podemos aceitar que as escolas não tenham professores e nós não podemos aceitar que as salas estejam super lotadas, porque cai demais o desempenho, tanto do professor quanto dos alunos. Nós encaminhamos também para a população de Itabaté, muitos pais e crianças que estudam na Fego Camargo, nós encaminhamos uma indicação para o prefeito para que ele estude a possibilidade de isentar essa mensalidade, retirar essa mensalidade que é cobrada no município de 60 reais, porque é uma escola e que nós temos que garantir esse direito constitucional e educacional no município. Legenda Adriana Zanotto